O que é que se pode esperar de alguém que nunca foi um rei? Rei! Nunca precisei salvar ninguém, agora o que fazer não sei Segundo banana é o que eu sou, sei que sou falho, esse não é o meu trabalho Segundo banana é o que eu sou, não sei como é que é ser um herói Sei que é meu destino, pois ao passo de um menino é grande a pressão Sou um macaquinho e fazer isso sozinho é ilusão Segundo banana é o que eu sou, sou parte de um time assim não há o que me anime Segundo banana é o que eu sou, não sei como é que é ser um herói Quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu Quando eu, 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 quando eu. Tchau, tchau.